E hoje estou aqui com o i7 Pro Max, um dos smartwatches mais baratos que você pode comprar. E além de receber as notificações das suas redes sociais, monitorar a sua saúde, atividades físicas e permitir que você baixe novos watch faces, ele ainda faz, recebe chamadas e reproduz sons. Mas por esse preço, ele é bom mesmo? Todas as funções funcionam direitinho? Nessa análise completa, vou contar tudo o que você precisa saber para decidir se ele realmente vale a pena. E aqui está o i7 Pro Max, temos aqui algumas fotos do relógio, aplicativo de conexão e na parte de trás temos aqui várias de suas funções e também especificações. Então temos aqui uma caixa simples, mas que é bonita e eu gosto bastante quando o fabricante coloca aqui várias informações referentes ao relógio para sabermos exatamente o que ele oferece. Mas a caixa veio com Bluetooth, escrita errado, temos aqui Bluetooth Cal. Enfim, vamos aqui fazer a abertura da caixa. E o que temos aqui, basicamente, é o manualzinho que vem aqui em inglês e chinês do outro lado. E o que temos de importante aqui é o QR Code para fazer download do app de conexão. De resto, o manual não vai te servir aí para nada. Aqui nós temos um carregador em forma de base magnética e é um estilo de carregador que eu não gosto muito. Mas pelo preço, não podemos exigir muito mais do que isso. E aqui nós temos o relógio e as suas pulseiras de silicone. Então você vai ter que pôr as pulseiras aqui no seu smartwatch, mas pode ficar tranquilo porque esse processo é bem fácil. Vamos tirar aqui tudo da caixa. E basicamente você vai pegar essa pulseira com o pino para cima e vai colocar aqui do lado do botão coroa do relógio. Então basta pegar a sua pulseira e empurrar que ela já vai aqui entrar. Olha só, até rimou, hein? E a outra pulseira vai aqui com este lado que é arredondado para baixo. Vejam aqui, ó, é um lado que possui esse arredondamento aí nas bordas. Então você vai virar este lado para baixo e encaixar aqui a pulseira da mesma forma. Basta colocar aqui e empurrar. Vejam que essa pulseira de cima ficou aqui bem firme, mas a pulseira de baixo acabou ficando aqui meio frouxa, ó. Vejam que ela está soltando com bastante facilidade. Mas apesar disso, eu acho que ela não vai ficar soltando no pulso. Mas depois nós vamos testar. E sobre a qualidade aqui das pulseiras, não esperem muito. Elas não são assim tão maleáveis e são duras comparadas às smartwatches mais caras. Mas você pode contornar isso facilmente comprando pulseiras melhores, inclusive pulseiras de outros materiais, como nylon e também metal. E também, né, pulseiras de outras cores. Para personalizar o seu smartwatch. Então basta você procurar por pulseiras que tenham aqui 20mm de largura ou pulseiras para smartwatch de 42 barra 44mm. Vale lembrar que até mesmo a pulseira do Apple Watch vai servir aqui para ele. Já que temos aqui este relógio que imita o design do Apple Watch Series 7. A sua caixa é construída aqui com uma liga de zinco e só pelo fato de não ser plástico eu já gostei bastante, considerando, é claro, a sua faixa de preço. E você também não encontra aqui nenhum tipo de fresta ou rebarba. A única falha na construção ficou aqui por parte da saída do seu alto-falante. Temos como se fosse uma pecinha sobrando lá dentro. Mas pelo menos a saída de som já é no padrão do Apple Watch Series 7. Então ao invés de duas saídas como tínhamos lá no Series 6, aqui temos apenas uma saída maior. Virando aqui na outra lateral podemos ver o seu botão coroa, com esse detalhe em vermelho, e isso está presente em praticamente todos os relógios desse segmento. Aqui embaixo vamos ter o botão lateral, e o bom é que os dois botões são interativos com o sistema. E aqui neste furinho central é onde está localizado o microfone do i7 Pro Max. Já aqui na sua traseira temos os seus sensores e esses pontinhos dourados, que são os pontos de contato de carregamento. Então você vai encaixar eles aqui nos pininhos dourados que vem no seu carregador. Basta colocar a sua base magnética, virar aqui o relógio e encaixar. Mas vejam que o imã não é assim tão forte, então o relógio acaba soltando facilmente. Mas no geral, eu achei aqui o relógio bonito, pelo menos visualmente, né, antes de entrarmos aqui no seu sistema. E além do preto, você pode comprar ele no rosa, no prata e no azul. E eu também vi alguns vendedores vendendo ele no vermelho e no verde. E eu estou deixando links de lojas confiáveis aí na descrição, onde você pode adquirir o seu. Inclusive, está aí o link da loja que comprei, e também estou deixando links de pulseiras compatíveis com ele. Então confere aí a descrição, pois são os melhores preços que encontrei. E vamos lá, para ter acesso a tudo que o seu relógio te oferecer, vocês precisam conectar ele ao seu smartphone. E essa conexão acontece aí por meio de um aplicativo. E o app padrão que vem para usarmos aqui é o chamado HiWatch Pro. Ele que é compatível com Android e também com iOS. E uma das surpresas que eu tive assim que eu entrei no aplicativo, é que ele é praticamente idêntico ao Fit Pro. Mas eu vi algumas pessoas relatando que ele não estava funcionando muito bem. E eu resolvi testar e descobri que ele também é compatível com o Fit Pro. Um app que eu considero aí bem mais estável, e é bom saber que podemos conectar-se a ele, e que todas as funções irão funcionar perfeitamente. E se você tiver qualquer dúvida sobre esse processo de conexão, já que são duas conexões diferentes que você precisa fazer, basta deixar aí nos comentários, e eu também recomendo que você se inscreva aqui no canal. Pois em breve irei trazer um vídeo aqui com todo esse passo a passo da configuração, e também com várias dicas para você aproveitar tudo que o seu relógio te oferecer. Então não perde tempo, se inscreve aí, e já aproveita também para deixar o like aqui nesse vídeo. E eu fiquei surpreso quando o fabricante disse que temos aqui o Bluetooth na versão 5.2, porque essa é a versão mais atualizada que podemos encontrar. E assim, né, eu não posso afirmar se o fabricante realmente está falando a verdade. Mas eu testei aqui e não tive nenhum problema do relógio ficar se desconectando do meu smartphone. E o bom é que você pode ficar até 10 metros de distância do aparelho ao qual você se conectou, que a conexão se mantém estável. Bom, para ligar o relógio basta ficar segurado aqui em qualquer botão por alguns segundos. Aí o relógio já reproduz aqui este som, e os dois botões têm aqui a mesma função, que é desligar e também desligar a tela, vejam só. A única diferença é que o botão coroa apresenta aqui a função de scroll, o rolagem. Então você consegue aqui interagir com o sistema, tanto nos menus quanto para trocar aqui as suas watch faces. E o relógio já vem aqui com nove mostradores de tela instalados, e você também consegue alterar arrastando aqui para o lado. Então tanto faz se você arrastar para a esquerda ou para a direita, você consegue alterar aqui da mesma forma. E o que eu considero mais legal é que pelo app você consegue instalar mais de 100 opções de watch faces. Além de ter a opção de criar a sua própria watch face e personalizar a tela do seu relógio. E falando em tela, temos aqui uma tela de 1.8 polegadas, o que é bem grande. E temos uma resolução de 240 por 285 pixels. E falando assim, parece tudo muito bonito, né? Mas preciso ser bem sincero com vocês. Eu não gostei aqui da resolução da tela e achei que as imagens acabam ficando meio pixeladas. Então gostaria de ter aqui um pouquinho mais de definição. Mas as suas cores até que são bem saturadas, e achei que faltou aqui o controlador do nível de brilho. Dentro de casa ou em ambientes não tão claros, você consegue enxergar a tela numa boa, mas sob o sol forte já acaba ficando um pouco mais difícil. O tamanho aqui das suas bordas é médio, a borda inferior acaba sendo bem maior comparada que a borda superior. Mas caso você use aqui alguma watch face que tenha um fundo preto, até parece que o relógio tem tela infinita. E ainda temos aqui nas suas bordas a chamada curvatura 2.5D, o que acaba tornando o relógio mais resistente. E agora sobre bateria, segundo o fabricante, temos aqui 280 mAh, o que vai nos oferecer uma duração aproximada de até uns dois dias, caso você deixe tudo conectado, inclusive a opção de fazer chamadas. Mas agora se você deixar a opção de fazer chamadas desabilitada, essa duração pode chegar aí até uns cinco dias. Mas essa é apenas uma duração aproximada, porque varia muito de pessoa para pessoa, dependendo do tanto que você usa o relógio no seu dia a dia. E para carregar o seu smartwatch, são cerca de duas horas na tomada, e você pode sim usar o carregador do seu celular para isso. Você só não deve usar um carregador turbo, pois ele pode acabar danificando a bateria do seu relógio. O recomendado é um carregador assim como esse, de 5V e 1A. Ou você ainda pode conectar USB diretamente a um computador, notebook, tvbox, videogame ou outro dispositivo. E agora vamos conhecer as funções do relógio. Arrastando aqui de cima para baixo, você vai ter alguns atalhos, além de conseguir ver aqui o nível de bateria do relógio e se ele está conectado. Mas a coisa chata é que a tela fica desligando toda hora, e quando você liga ela novamente, ela não está na opção que você estava. Então o menu aqui resetado, e você tem que voltar novamente para onde você estava. Esta primeira opção é a opção de fazer chamadas, então você consegue fazer as ligações diretamente aqui pelo seu smartwatch. E quando você aperta aqui em qualquer tecla, a assistente fala aqui o número em inglês. Não é algo assim muito útil, mas é aí uma curiosidade. Então vamos realizar aqui a chamada. E assim, temos um nível de volume razoável, até que dá para escutar tudo numa boa, caso você esteja em um local silencioso, assim como eu estou aqui no meu estúdio. Mas agora se você estiver em algum local com muitas pessoas, ou que tem algum ruído de fundo, como num ônibus ou num churrasco, você não vai conseguir ouvir praticamente nada. Mas isso é normal, né? Geralmente os smartwatches não apresentam mesmo um volume muito alto. Depois você vai ter aqui os contatos da sua lista telefônica, que você adiciona também pelo aplicativo. Aqui você consegue chamar a sua assistente de voz, o que é uma opção bem legal. Então eu já irei deixar aqui o meu celular do lado, e vejam só. Vamos lá, entrar aqui nesta opção novamente, apertei na assistente de voz, e ela será aberta aqui no meu smartphone. Conte-me uma piada. E aí está, galera. Como vocês viram, funciona perfeitamente. Eu gostei bastante do fato de um relógio assim tão barato apresentar esta função. Vários smartwatches bem mais caros não apresentam aí esse acesso à assistente pessoal. Vamos deixar agora o celular de lado, né? E voltar para as funções aqui do relógio. Então a próxima função é aqui o controlador de música. Então você consegue pausar, pular para a próxima faixa, e também voltar para a faixa anterior. E o melhor de tudo, você consegue inclusive controlar aqui o nível de volume. O que também é muito bom. Reforço novamente. Em vários relógios mais caros, você não tem aqui o controlador de volume. Geralmente você só consegue pausar, pular para a próxima faixa, e voltar para a faixa anterior. Mais um ponto positivo para esse carinha aqui. Depois você vai ter aqui a contagem de passos, onde você consegue ver quantos passos você deu, a distância que você percorreu, e também a quantidade de calorias que você gastou. E por último, vamos ter aqui um acesso a um QR Code, para você se conectar ao aplicativo. E voltando aqui para a tela inicial e arrastando para os laterais, vejam que não temos aqui nenhum tipo de atalho. Você apenas troca as suas white faces. E também não temos nenhum atalho aqui arrastando de baixo para cima. Você vai acessar basicamente ao menu. E eu sinto falta aqui de outras funções, ou de pelo menos um acesso rápido às notificações, como acontece na maioria dos relógios por aí. Mas fazer o que, né? Para acessar o menu, basta arrastar aqui de baixo para cima, ou se você estiver na sua tela inicial, basta dar aí um toque na tela. E temos aqui três estilos de menu. Este aqui é o primeiro, e ele é interativo com o sistema, assim como todos os outros. Você consegue navegar aqui pelo botão. Este é o menu que eu achei aqui bem bonito, mas que eu não acho assim tão funcional. Para trocar o estilo de menu, você pode dar dois toques rápidos aqui no botão coroa. Temos aqui o menu comé. Este que é um menu famoso, e está presente em praticamente todos os relógios desse segmento. É um menu muito bonito, mas assim, não é tão fácil encontrar as funções por aqui, e por isso eu também não gosto de usar muito ele. O meu menu preferido é o próximo, então dando dois toques aqui, vamos chegar ao menu em lista. O menu que fica bem mais fácil aí de se encontrar as informações. E como eu havia falado, também é um menu que é aqui interativo com o botão coroa. Mas veja que o relógio não é assim tão fluido. Ele apresenta aí um certo delay para responder aqui aos meus comandos, tanto aqui no touch, quanto também aqui pelo botão. E isso fica mais visível quando estamos lá no menu comé. Então vejam só, vamos aqui alterar. Olhem só, girei aqui o botão, e o menu demora um pouco para responder. Então temos apenas uma fluidez aceitável. Não está entre os relógios mais fluidos que eu já testei, mas também não é o pior. Vamos voltar agora para o menu em lista para ver aqui todas as funções. Temos aqui primeiramente a contagem de passos, que a gente já viu. Aqui você vai ter a medição da sua frequência cardíaca, e também aqui do que parece ser a sua pressão. Então vai medir aqui as duas coisas ao mesmo tempo. Depois você tem aqui o medidor do nível de oxigenação no sangue. Aqui você vai ter uma lista telefônica, que você adiciona pelo aplicativo, como eu já havia falado. Aqui você consegue fazer também a discagem aí para fazer uma ligação. Aqui você consegue iniciar uma corrida. Aqui você tem o modo abdominais. Depois você vai ter aqui o basquete. Continuando, você vai ter aqui tênis. Seio, né, que parece ser ciclismo. Volleyball e jumping jack, que seria aí polichinelos. E dando início aqui a qualquer atividade, você consegue ver o tempo que essa atividade está durando, e também quantas calorias você está gastando. Continuando aqui no menu, você ainda tem o modo esportivo de badminton. E aqui temos o montamento do sono. Então se você dormir com o relógio no pulso, você consegue ver aqui quanto tempo você dormiu, quanto tempo foi seu sono leve, e também quanto tempo foi seu sono pesado. E vejam só, novamente a tela desliga e o menu reseta. Então eu tenho que voltar lá e fazer todo esse processo novamente. E infelizmente não conseguimos definir um tempo maior para a tela desligar, o que acaba sendo meio chato. Depois de dormir, você tem aqui novamente o controlador de música. Aqui você tem a opção de tirar uma foto remotamente. Então controlando aqui pelo seu smartwatch, você consegue disparar uma foto no seu celular. Depois vamos ter aqui informações sobre o clima. Você ainda tem aqui um cronômetro. Aqui nós temos a opção de procurar pelo seu smartphone. Então se você não estiver encontrando ele, basta apertar em iniciar. E ele irá começar a reproduzir este som. E também aparecerá aqui esta mensagem na sua tela. E aí assim que você encontrar ele, basta apertar aqui em ok. Depois você tem aqui este menu de informação, que é por onde você vai ter acesso às notificações das suas redes sociais. E lembrando que você define pelo aplicativo, de quais aplicações você quer ser notificado. Depois você consegue aqui resetar o seu smartwatch. Aqui você tem o modo duplo, onde recomendo que você deixe aberto. E na verdade você tem que deixar aberto, caso você queira ter a possibilidade de fazer e realizar chamadas aqui pelo seu smartwatch. Se você vier até aqui e deixar na opção de fechado, você não vai conseguir realizar chamadas pelo seu relógio. Depois você tem aqui também acesso ao QR Code para fazer a conexão. E aqui nesta opção você consegue trocar os estilos de menu. Mas você praticamente não vai entrar aqui, porque conseguimos trocar o estilo de menu, tocando duas vezes rapidamente aqui no seu botão coroa. Vamos voltar. Continuando aqui você vai ter mais, onde são basicamente as configurações. Aqui em sobre você vai ter informações sobre o seu dispositivo, e você também consegue desligar ele. Aqui em definir idioma você seleciona aqui o português, mas nem tudo do relógio é traduzido, né? Vocês já viram algumas outras opções que continuaram aí em inglês. Você ainda consegue ajustar a hora e também aqui a data, diretamente pelo seu relógio. Geralmente não temos esta opção, então se o seu smartphone, por exemplo, estiver com a hora errada, para o relógio não acabar copiando as suas informações erradas, você pode definir manualmente por aqui. E por último, arrastando aqui, você tem esta configuração TTS, que nada mais é para deixar aquela opção aberta ou fechada novamente. Você ainda tem aqui Twitter, Facebook e WhatsApp, mas você não tem acesso a essas redes sociais. Essas três opções basicamente são aqui um acesso rápido às suas notificações, independente se são as notificações do Twitter, Facebook ou WhatsApp. Eles colocaram aqui esses três ícones mais para ocupar espaço mesmo, porque as três acabam entrando na mesma opção, que são aí o acesso às notificações. E alguns avisos importantes para vocês, galera. Apesar dos chineses falarem que o relógio vem aqui com a certificação IP67, que diz que o relógio é prova d'água até um metro de profundidade por um período máximo de 30 minutos, eu recomendo fortemente que você não faça isso e no máximo derrame alguns espingos sobre o seu relógio, como por exemplo, tomar aquela chuvinha leve. E até mesmo alguns vendedores chineses colocam isso nos seus anúncios, o que prova aí que o relógio não é prova d'água. E se você está pensando em comprar este relógio para monitorar a sua saúde ou atividades físicas, saiba que os seus sensores não são assim tão precisos e você vai ter apenas resultados aproximados. E o mesmo acontece aí com os valores referentes à distância percorrida e calorias gastas durante as suas atividades físicas. Mas assim, né? Pela faixa de preço, isso é algo que nem podemos exigir. Você não vai encontrar nenhum relógio desse preço que seja preciso. E o que começa a ser interessante nesse caso é uma Mi Band 6, por exemplo, que pode ser encontrada aí por cerca de 200 reais na China ou até mesmo uma Huawei Band 6. E eu vou deixar o vídeo desses dois modelos que citei aí na descrição e também de outros modelos que podem acabar sendo do seu interesse. Com o relógio no pulso, afirmo aqui pra vocês que ele não é o mais confortável do mundo, por conta das suas pulseiras. Mas se você comprar uma ou outra, já vai melhorar bastante. E a vantagem é que o relógio é muito leve, pesando menos de 50 gramas. E eu gostei que temos aqui a opção de levantar o pulso e a tela acender automaticamente. E pra quem gosta de saber as medidas do relógio, são aqui 44mm por 38mm e 10.9mm de espessura. E vamos às minhas considerações finais, galera. Temos aqui uma das réplicas mais baratas do Apple Watch Series 7. E sinceramente, eu não esperava várias funções que são presentes aqui como controlador de música, assistente pessoal e a própria função de fazer, receber chamadas e reproduzir sons, entre várias outras que vocês viram aí durante o vídeo. Mas eu realmente não gostei da sua resolução de tela. Temos aqui uma tela bem grande e eu acho que eles poderiam ter caprichado um pouco mais. Então é um relógio que até vale a pena pra você que nunca testou um smartwatch e quer ter seu primeiro acesso, digamos assim, a esse mundo. Mas eu acho que você consegue encontrar opções melhores, como o próprio X8 Max. Um dos relógios com o melhor custo-benefício que você pode encontrar. Então eu recomendo bastante que você conheça ele. Eu vou deixar o seu vídeo passando aqui nos cards e o link também está na descrição. E já aproveita aí pra comentar. O que você achou do i7 Pro Max? Você acha que ele vale a pena ou você prefere algum outro modelo? Comenta aí. E se você gostou dessa análise completíssima, já deixei aquele like e se inscreve no canal, porque isso já me ajuda demais. E não se esqueça que os links de compra com o melhor preço estão aí na descrição. Basicamente, esse foi o vídeo. Eu já vou indo por aqui. Valeu galera e fui! E aí